Olá, amigos do 4 Maiores, eu sou o De Lazari e trago para vocês as informações dos 4 Maiores de São Paulo. Nesse bloco, especificamente, vou falar do São Paulo, tá? Todas as novidades do São Paulo aí, Caleri, contusão, joga ou não joga, André Silva inscrito, entra no lugar do Caleri ou não entra, pedido de desculpas e acordo com o STJD para preservar jogadores e dirigentes, tudo isso e muito mais você acompanha aqui. Peço a você, se não é inscrito do canal, se inscreva no canal e no fim do vídeo, se você curtir, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. O São Paulo vai inscrever aí o André Silva, né, para a próxima fase do Campeonato Paulista, jogador que veio do Vitória de Guimarães, e em bom momento, né? Por quê? Porque o Caleri, ele teve um cisto da coxa, né, que rompeu. Então, esse cisto ali na região causa inflamação e causa dor e desconforto ao jogador. Ele tem essa semana inteira para tratar, ele não gosta de ficar fora de jogo, mas isso tirou ele, inclusive, do jogo contra o Ituano, tamanha a dor que ele estava sentindo no momento. Então, é um processo de medicamento, fisioterapia, e não está certo se ele joga ou não contra o Novo Horizontino no Morumbis, domingo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Se isso, se ele não puder, certamente André Silva deve estrear com a camisa do São Paulo contra o Novo Horizontino no Morumbis, né, jogando em casa. Isso é bom para o jogador, porque vai estar com a torcida e traz confiança, não é verdade? O lateral esquerdo, o Everton, junto aos seus empresários, tem dificultado a questão da renovação do contrato. A coisa não está desemperrando, o tempo está passando, e o jogador não vem correspondendo na lateral esquerda de São Paulo como deveria. O São Paulo está atrás de Marlon do Cruzeiro, em forte negociação, mas a coisa está difícil, porque o Cruzeiro quer muito dinheiro, e o Marlon é um jogadoraço, né? E o Everton, enquanto isso, vai seguindo no São Paulo, e para a sombra dele, por enquanto, é o garoto Patrick, que ainda não está totalmente preparado para ocupar essa posição, principalmente em jogos difíceis. O Carpini até colocou ele já há alguns minutos, em uma ou outra partida, mas ainda não está preparado. E aí, temos aí a questão dos pedidos de desculpas, né? Como nós sabemos aqui, o São Paulo, naquele jogo onde ele foi prejudicado contra o Palmeiras, no campeonato paulista, teve um entrevê na região de vestiário dos juízes, né? O Belmonte chegou ali a ofender o Abel Ferreira, né? Chamando de português de M. E isso repercutiu muito mal no São Paulo. Os jogadores Caleri, Wellington Rato e Rafinha também estavam no local, cobrando da arbitragem. O Júlio Cazares também, além do Fernando Pracari e do auxiliar Quirimigiano. Então, todos eles foram denunciados pelo Ministério Público e seriam julgados essa semana. Claro, os jogadores, principalmente, podendo ficar fora dessa disputa contra o Novo Horizontino, que seria um prejuízo enorme ao São Paulo. O que fez o jurídico de São Paulo? Entrou com um pedido de retratação junto ao STJD, indicando que o Belmonte se desculparia e que ele não ficaria nos jogos do campeonato paulista, ele não compareceria ao Morumbi para acompanhar as partidas. Então, o STJD avariou a questão e fez o seguinte, aceitou o pedido do São Paulo, mas multou o São Paulo. Então, o Belmonte vai ter que pagar uma multa de 50 mil reais, o Cazares uma multa de 30 mil reais, mais o Fernando Bracari também 30 mil reais. Esses valores, essas pessoas físicas irão pagar o STJD. com relação aos jogadores, uma multa de 25 mil reais para cada e o auxiliar uma multa de 10 mil reais. Então, essas multas o São Paulo vai pagar. Além disso, o São Paulo foi multado em 10 mil reais pelo episódio, o que dá um total de 205 mil reais que o São Paulo vai pagar de multa, na realidade o São Paulo e os dirigentes, fazendo com que os jogadores tenham condições de jogarem. Lembre-se que os jogadores poderiam pegar ganchos de 1 a 6 jogos, que o Belmonte poderia pegar um gancho de até 270 dias, e o Bracari e o Cazares poderiam pegar ganchos de 15 a 90 dias. Então, seria um prejuízo enorme para o São Paulo, que de certa forma, com o uso do dinheiro, vai minimizar esse transtorno no São Paulo. Então, espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Se gostaram, é claro, deixe seu like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações, e se gostou demais da conta, é claro, compartilhe com os amigos e com a família. Valeu, um abraço!